Marcelino, muito boa tarde. Vale dizer que quanto mais nos aproximamos ao dia das alegações finais, mais se começa a vislumbrar o desfecho final deste julgamento que começou no princípio do mês de janeiro. Hoje foram ouvidas já duas personalidades, dois declarantes importantes. Está neste momento a ser ouvido o terceiro declarante, mas vamos referir inicialmente aos dois primeiros. Foi ouvido em primeira presença o senhor José José Jorge, ele é atual assessor do vice-presidente da República e na verdade o responsável pela emissão dos ofícios do gabinete do vice-presidente. É por ele que passa todo o expediente, toda a correspondência que entra e que sai do gabinete do vice-presidente. E foi chamado essencialmente pelo facto de ser importante esclarecer ao tribunal se o tal documento que se alega que Dona Celeste de Brito teria enviado como carta de convite e carta de chamada para a vinda dos tailandeses, se é ou não verdadeiro. Este é o grande motivo que levou o tribunal a convocar o senhor José Borges, assessor do vice-presidente, que descartou aqui a origem do documento, afirmou categoricamente que este documento não foi emitido pelo gabinete do vice-presidente. Ele pessoalmente conhece o documento, teve acesso ao documento e sabe que a assinatura que consta deste documento é completamente falsa. Esta afirmação deixa em cheque a Dona Celeste de Brito porque na verdade consta dos autos que ela enviou para a Tailândia uma carta convite para os tailandeses virem para o território angolano e uma carta supostamente assinada pelo vice-presidente. Ela já no dia 30 de janeiro, quando foi ouvida pela primeira vez, referiu que não conhecia esta carta, tinha sido mostrada apenas nos serviços de investigação criminal, mas hoje tanto o doutor José Borges quanto o doutor Pedro Rogério, que também foi já ouvido no princípio da manhã. Pedro Rogério era, na altura em que começou este processo, diretor adjunto do gabinete do ministro da administração do território e naquela altura o doutor Burnito de Sousa era ministro da administração do território. Também descartou a veracidade da assinatura, disse ter recebido o documento via WhatsApp por uma pessoa próxima que trabalhava para uma empresa de seguros, a dona Celeste de Brito terá tentado encontrar alguma seguradora que pudesse também intervir no negócio e foi a partir deste circuito que o senhor Pedro Rogério teve acesso ao documento que imediatamente encaminhou para o gabinete do vice-presidente. Como dizíamos, estas duas declarações colocam a dona Celeste de Brito numa situação mais complicada porque a ser de facto certificado pelo tribunal de que esta assinatura foi falsificada vai pesar ainda mais a acusação de falsificação de documentos. Neste momento está a ser ouvido o diretor-geral do Fundo de Apoio Social, é o senhor Santinho Filipe Figueira. O Fundo de Apoio Social teve vários acordos com a dona Celeste de Brito enquanto empresária que estava interessada em trazer para o mercado nacional os investidores tailandeses e destes acordos surgiu a assinatura de um contrato promessa que daria lugar a um serviço mais aprofundado em que o Fundo de Apoio Social está fazendo obras em algumas províncias do país que seriam financiadas com a intervenção da empresária Celeste de Brito. Diz o diretor-geral do Fundo de Apoio Social que na altura em que recebeu a empresária Celeste de Brito ela apresentou os documentos dos tailandeses que convenceram o diretor-geral do Fundo de Apoio Social de que podia ser um negócio que interessava o país numa altura em que se falava muito da crise económica e financeira. Mas depois que prestou alguma atenção aos documentos que a dona Celeste de Brito apresentou percebeu que havia algum ilícito, percebeu que o cheque não oferecia muita segurança porque, segundo diz ele, um financiamento no valor de 50 mil milhões de dólares por aquilo que ele tem como experiência não é realizado de uma única vez. São acordos que obrigam que os financiamentos sejam repartidos em várias prestações. Estes elementos continuam a discorrer à volta deste processo que nós estamos a acompanhar. Vamos imediatamente voltar para a sala para não perdermos o fio à meada e podermos recolher o maior número de alimentos que favoreçam a um resumo logo mais no Jornal da Zimbo. Boa tarde e bom jornal.